Vou mostrar pra você como que faz um faqueiro, esse aqui vai ser de parede, vou mostrar pra você se vai precisar de um pedacinho de bambu moçou assim, tem no meu canal como que racha ele, tem os rachador lá, você que não tá olhando aí pela primeira vez no meu canal, dá uma olhada que eu tenho como que racha, então esses aqui uns pedaços do bambu moçou, que já estão no caso rachado, já cortei, no caso aqui você pode cortar com uma serrinha, com uma maquita, então eu vou mostrar aqui qual que vai ser a ideia de como que eu vou fazer, vou pegar no caso, esse aqui eu acho que é o mais fácil que você já viu, e a maneira mais, não tem mais fácil do que isso na internet não, porque esse aqui assim ó, você vai colocar, no caso, uma faca aqui, outra aqui, então assim, na verdade eu vou deixar cada 4 centímetros uma faca aqui, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar pra pôr 7, ou se você quiser fazer pra 8 ou 10, essa mesma ideia também dá pra você fazer e transformar ele pra pôr seus espetos de churrasco, então eu vou cortar aqui e vou mostrar pra você como que é fácil, ó, no caso aqui eu vou cortar com uma maquita, porque o bambu é fácil de cortar, devido ao barulho eu vou cortar um só, não vou cortar todos não, muito barulho, só pra você ver como que é, ó, se você tiver uma furadeira, você pode fazer um furinho daqui e aqui e cortar com a tico-tico também, então aqui, ó, o jeito melhor, fazer um furo aqui e um furo aqui com a furadeira e passa tico-tico, acho que vou passar tico-tico, vai ficar melhor, menos barulho, vou furar um só aqui, só pra você ver, aqui ó, no caso você vai medir o tamanho da faca aqui, né, no caso, essa faca maior, você fura aqui, ó, no começo aqui e no final, no caso aqui, como vai ser furado na na tico-tico, ó, tem que passar, no caso, né, tá vendo, ó, faz um furo um perto do outro, aí você vai ter que fazer passar, no caso, a lâmina aqui, ó, tá vendo, ó, que aí entrou a lâmina aqui dentro, aí agora é só ir daqui pra lá, então eu vou fazer só esse aqui devido ao barulho, aí os outros vão ser todos iguais, eu vou cortar aqui pra você ver, ó, coloca lá dentro, ó, aí no caso, né, vai ser do tamanho de uma, da largura da sua faca, ó, então aqui já estão as facas, então aí você pode cortar, aí, ó, entrou aqui dentro, ó, você viu aí, ó, como é que vai ser, ó, então vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó, você viu que é muito fácil, só faz o risco, corta, e agora eu vou pegar e parafusar aqui pra você ver como que une, deixa eu terminar de fazer os cortes e já mostro pra você como que vai ficar. já fiz os cortes aqui, no caso eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, pra meia dúzia, ó, então aqui como vai ficar, ó, coloca as facas aqui, ó, nesse, em cima aqui, tá vendo, ó, aí você pode pôr seis, dá pra pôr até mais uma, sete, aqui, ó, as facas vão ficar aí. E agora eu vou fixar uma outra chapinha na parte, um parafuso, no caso, vou fixar assim, ó, vai ficar essa parte aqui na parede, que tá aqui no fundo, até aí ela vai ficar assim, ó, já vou fixar um parafusinho e mostro pra você como que é fácil pra caramba. vou passar um parafuso aqui, eu ia furar e pôr um outro parafuso, pro vídeo não ficar longo, eu vou mostrar pra você, ó, aqui nessa lateral eu vou colocar um parafusinho desses brocantes já aqui, ó, ó, ele passou pro outro lado já ali, ó, então essa aqui vai ficar a parte de baixo, eu vou encostar um aqui do outro lado, ó, no caso aqui assim, ó, e aí vou furar ele aqui, ó, aonde ele já tá aqui, ó, marcado, segurar ele aqui assim e vou agora, no caso, atravessar ele pra lá, é só isso, se você tiver uma ripinha também dá pra fazer com duas ripas, ó, no caso do bambu não tem como bater pré, que tem que ser com parafuso mesmo, ó, tá vendo ali, ó, fixou, ó, aí eu vou fixar o outro aqui, vou dar um pause e vou fixar, que vai ser igual, já, aí já mostra pra você pronto e invernizado como que ficou. Aqui, ó, já coloquei os dois parafusos, ó, coloquei um aqui e outro aqui, dois é o suficiente, que é leve, ó, então só pra você ver como que ele vai ficar na parede aqui assim, ó, ó, então agora, é esse daqui, é o faqueiro mais fácil que você já viu, ou, sei lá, na internet inteira, não tem, acho que no YouTube inteiro não tem mais um, aí tem um que é bem mais ou menos assim, só que é de mesa, bem facinho de fazer, eu vou fazer ele e vou postar pra você ver, então aqui você pode tanto pôr dois cordãozinhos de sisal e pendurar ele na sua parede, e aqui você pode fixar, fazer um furinho aqui com a bucha e fixar ele direto, vou invernizar ele agora e já vou pendurar ele ali pra você ver, ó, ficou muito fácil, muito rápido de fazer, com a serrinha tico-tico, mais ou menos, pra quem não tem experiência, em 10 minutos faz, é muito facinho, e bem bacana aqui também que fica. Vou fazer um furo aqui, que aqui, aí, se eu quiser pendurar um cordão, aqui, ó, tanto dá pra pendurar um cordão, se você fizer bem no meio aqui, também, se você quiser levar aonde já tem uma buchinha lá na sua cozinha, você só passa um parafusinho aqui e prende na bucha lá, tá vendo, ó? Aí, se você quiser fazer aquela ideia de um furo aqui, um furo aqui nos cantos, e pôr um cordãozinho de sisal, também fica legal. Então, é isso aí, é a dica que eu vou deixar pra você aí no canal, ó. Se você gostou, não deixa, deixa seu like e se inscrever aí, que eu já vou postar mais, acho que três vídeos faltam só sobre os faqueiros. Aí, ó, finalizei, tô mostrando pra você aqui, fixei aqui na minha churrasqueira mesmo, aqui tá a minha pia, ó, só pra você ver. Aí, coloquei um parafuso ali, ó, também tá escuro aqui, ó, mas acho que deu pra ver o parafuso ali, ficou fixado aí o faqueiro, ó. De parede, bem fácil, fica bacana, bem simples e funciona. É uma ideia pra você fazer aí na sua churrasqueira, ou fazer na praia, fazer pra vender, bem fácil e bacana. Agora, eu não invernizei ele ainda, mas invernizar é bem fácil. Vou invernizar agora e já vou deixar ele pronto aqui, porque já tá no local, vou só invernizar e já vai ficar aí pra deixar as facas.